Uma briga de casal terminou com o homem esfaqueado pela própria esposa, ontem aqui em Londrina. O homem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à UPA do Jardim do Sol. Hélio Leles da Silva, de 47 anos, acabou levando uma facada em uma briga com a mulher. Um amigo da vítima, que também estava na casa, ajudou a socorrê-lo. Aconteceu que ele deu um desacerto lá e aconteceu, mas isso aí nunca era de acontecer. Mas desacerto com quem que foi? É porque eu estava arrumando a caixinha e ele ficou e eu pedi a faca, mas eu estava vendo a faca. Eu não sei o desde lá, porque eu estava lá dentro do banheiro, aí quando eu ouvi o barulhão, eu saí lá para ver. E quem é que esfaqueou ele? A própria mulher dele. Mas ela explicou o motivo pelo que ela esfaqueou? Não, depois eu falei, deixa comigo agora, porque ela falou o que aconteceu, que ela não queria fazer aquilo. Eu acho que ela pegou a faca também, acho que ele levou o braço, pensando que ia dar a facada nele. Por que ela resolveu meter a faca nele, o senhor sabe? Isso aí eu não sei, não. Ciúmes? Não, porque todas as mulheres têm ciúmes do marido, né? Mas nós estávamos tudo no serviço, ela estava de boa, porque ela é costureira, ela. Ela estava no quarto costurando, aí quando eu escutei o barulho eu saí lá para ver. O senhor nem chegou a ver ela metendo a facada nele? Não, eu entrei na frente ainda. Mas não levou nenhuma facada, não? Não, eu não. Só estava ajudando ele, só porque... Aí o filho dele já ligou. Para começar, ela já tem duas filhas que estão na praia, lá em Santo Catarino, já ligou agora também. O filho dela veio trazer nós até no caminho. Agora, final de ano, briga em família, não é coisa boa? Não, não é coisa boa, não. Ao invés de entrar com o ano novo com o pé direito, vai entrar com o pé esquerdo. Apesar do ferimento, o corte não foi tão profundo e a vítima não corre risco de morte. Ele estava apresentando aí um ferimento de corte contuso aí na região de antebraço esquerdo. A princípio aí não tem maiores lesões, é só mesmo aí esse ferimento de corte contuso mesmo. Provavelmente vai fazer uma sutura e uma avaliação pelo médico ortopedista aí para ver se tem melhores complicações. É um corte ali que felizmente não aconteceu nada de grave, né? Mas esse casal brigando, se desentendendo e terminou dessa forma, infelizmente.